É possível amar aquilo que se desconhece? O Binho tem uma reflexão acerca dos vínculos que nós fazemos com os outros. Ele vai basicamente pensar os vínculos entre amor, ódio, conhecimento e trabalho. Nesse vídeo eu quero chamar a atenção principalmente para as noções de amor e ódio. O Binho não trabalha muito bem esses dois conceitos dentro da sua obra. Ele os cita, mas não trabalha profundamente. E um autor argentino chamado Leandro Stitzman postulou uma forma de ver esses dois vínculos, para mim, de uma forma instrumental, muito útil. Amor se refere poder a ver aquilo que a coisa é e ódio aquilo que a coisa não é. Aquilo que a pessoa é e aquilo que a pessoa não é. Parece uma definição muito simples de amor e ódio. Mas se a gente pensar bem no nosso cotidiano, quantas vezes a gente quer que aquela pessoa que está do nosso lado seja diferente daquilo que ela é. Que ela não seja aquilo. Que ela seja outra coisa. Então, entre o amor, que é ver aquilo que realmente está ali para ser visto, e o ódio daquilo que não é, se instaura uma coisa chamada fantasia. Que justamente bagunça este é ou não é. O Freud foi um dos primeiros a perceber essa questão quando ele trata da transferência entre analista e paciente. Ele faz isso a partir do conceito de recalque. Melanie Klein vai fazer o mesmo a partir do conceito de projeção e introjeção. Mas, independente dessas questões técnicas, nós observamos que isso é algo extremamente cotidiano. E a pergunta que eu faço é, como é possível amar aquilo que eu não aceito que é como é? Que eu não aceito o outro como ele é? Que eu quero que ele seja diferente daquilo que ele é? É possível amar essa pessoa? É possível ter calma para amar essa pessoa? Então, amar alguém inclui necessariamente o luto da minha fantasia. Do que ela deveria ser. Do que eu imagino que estaria no espectro deste ser ou não ser. Inclusive, amar a mim mesmo. Porque se eu tenho uma pressão interna de ser diferente daquilo que eu sou, como é que eu consigo me amar? Se eu não consigo me ver como eu sou, e aceitar como eu sou, e fazer um luto da fantasia de como eu deveria ser, como eu consigo me amar? Então, essa é uma reflexão básica e profunda através de um conceito bem básico. O que é o amor? O que é poder ver aquilo que a coisa é? E o que é o ódio? O que é poder aceitar aquilo que a coisa não é? Essas e outras reflexões fazem parte deste livro, Framework, que foi editado pela Escola Paulista de Psicanálise e pelo Instituto Hecatus, do autor Leandro Stitzman. Fica aqui um convite para você se aprofundar nesse tipo de conhecimento que nós aqui chamamos de instrumental, que é o que? A partir de um conceito bem simples, você consegue fazer grandes análises, grandes reflexões, sem precisar de tanta teoria. E eu queria te fazer um convite. Nos dias 26, 27 e 28 de maio, lá em Porto Alegre, ou aqui em Porto Alegre, dependendo de onde você estiver, nós teremos um encontro com o autor, um congresso, que vai poder se aprofundar nesta ideia, tanto de uma psicanálise instrumental, como de várias ideias acerca de um framework, ou seja, de uma possibilidade de uma psicanálise que independe de tantos conceitos para funcionar. você vai poder ter maiores informações acerca deste evento, quer seja no link da bio, ou no feed, ou no link deste vídeo, a depender da plataforma que você estiver. fica aqui o convite de estar conosco nesses três dias de aprofundamento acerca desta forma de enxergar a psicanálise. e eu te encontro lá. E eu te encontro lá.